Senhor Vocês Já ficando pequenos Pra tanto veneno Das grandes potências Senhor Aqui está tudo errado Mas com os culpados Ninguém se importa E são eles Que falam bonito Mas são os que abrir Cuidando da horta Senhor É um ninho de fora Aqui pouco sobra Para o pobre comer Fala Na reforma Grávida Na classe operária Pra ganhar o poder Senhor Aqui está tudo errado Mas com os culpados Mas com os culpados Ninguém se importa São eles Que falam bonito Que falam bonito Nós são os que abrir Cuidando da horta Senhor É um ninho de fora É um ninho de fora Aqui pouco sobra Para o pobre comer Cone Falar Na reforma Mãe E tem perdão Marcos É um ninho de fora Com os culpados E tem perdão Mãe E tem perdão E tem perdão Obrigado.